Alda! Cadê você, Alda? O que é isso, Alda? Onde vai com essa elegância toda, Alda? A Tati me arrumou assim, toda elegante. Como é que as crianças? Estão bem, estão bem, estão todos bem. Estão bem, marido, tudo, gente fina. A família é toda boa, tudo bem. Por isso que você está feliz. Você tem muita fé em Deus. Feliz de estar aqui também, perto de você, com a plateia maravilhosa. Você canta o que hoje? Eu vou cantar um clássico da música cristã, Grandioso És Tu. Parabéns, boa sorte. Amém. Canta Alda! Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criatura Os céus e a terra e os vastos oceanos Em tudo vejo a Tua perfeição Então, minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Então, minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso És Tu 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 E quando, enfim, Jesus vier em glória E ao lar celeste E ao lar celeste Então, me transportar Adorarei Prostrado e para sempre Grandioso És Tu Meu Deus, meu Deus, em Ti, Senhor Então, minha alma canta a Ti, Senhor Graçoso És Tu, Senhor E na hora igual Ele é grande Eu, minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso És Tu, Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu, Senhor Incomparável Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso És Tu Nossa, não dá Alda, nossa, é sobre isso É isso, eu senti a presença de Deus através da voz de vocês Essa entrega que vai além da técnica Você estava ungida, você estava sentindo a presença de Deus Você estava emocionada cantando o que você está cantando E você estava emocionando a gente Nossa, da primeira vez que eu te vi, eu já fiquei apaixonada pelo seu timbre Pela sua performance, você sempre vem diferente, né Alda Você traz novas roupagens, mas você tem uma identidade mesmo muito forte Mas tem uma presença, eu estou inteira arrepiada Porque assim, essa música é muito forte, é uma música antiga também Mas que traz essa presença já de Deus Cantando de uma forma simples, cantando do jeito que você cantou E é assim, é pra chorar três dias seguidos de emoção, gente É de sentir, esse programa, seu Raul O senhor é muito abençoado, Raulzinho Eu amo vocês, vocês levam o que o mundo está precisando Não é só preocupado com o Ibope que não, gente E eu falo, a missão é muito maior Do que Ibope, do que dinheiro, do que audiência Seu Raul traz grandes talentos E aí agora, seu Raul, eu passei a te admirar ainda mais A respeitar ainda mais Trazendo o Shadow Gospel Com tudo que o Brasil está precisando e o mundo Com tanta violência, com tanta falta de humanidade Com as pessoas tão descrentes As pessoas estão desacreditando do amor, gente As pessoas não acreditam mais no amor As pessoas amam um pouco Ou vivem essa coisa egoísta Ou uma fé imatura Que é só quando precisa de Deus Aí vai, né, muitos Não estou falando todos, obviamente Mas é isso, gente É não negar a fé É levar a palavra de Deus E acreditar que esse Deus nos ama muito Que ele tem muita misericórdia de nós E é só através dele Que esse mundo vai mudar Que esse Brasil vai mudar Não é política É Deus Dobre seus joelhos em casa Entregue sua família A nossa guerra não é política Não é nada Ela é espiritual Eu digo sempre E vocês têm uma missão linda Alda, você é um anjo de Deus aqui nesse palco Amo você Amo tua vida Eli Soares Alda, quero pontuar algumas coisas Que interpretação poderosa Você começou doce, meiga Mas na hora de explodir Uau É uma história bem contada Impacta a gente Eu me lembrei muito dos temas da Broadway Aquela história bem contada Vocalmente falando Uma construção perfeita A voz de cabeça Entrando na hora certa Aquela amplitude Enfim, aquele espaço vocal Que coisa linda O palco é seu Eu senti isso Você tomou posse dessa canção Uma canção conhecida Uma canção que é Um patrimônio Da música gospel mundial E você conseguiu escrever Uma história linda Uma história totalmente nova Diferente sua Muita personalidade na voz Uma construção impecável Que alegria poder estar aqui te ouvindo Que Deus te abençoe muito Você é maravilhosa Delino Barçal Muito forte, muito forte Essa canção é um clássico Como a Alda mesmo disse E é sempre um desafio Você interpretar um clássico Primeiro porque com o tempo Várias vozes vão Ressignificando a canção Mas é interessante A sua forma de colocar a música A sua forma de expressar a música Eu acho que você não pode perder isso Talvez isso seja a coisa mais especial Tirando o seu timbre A sua interpretação Mas a sua entrega Para essa canção Realmente Balançou o nosso coração E eu tenho certeza Que as pessoas que estão em casa agora Ouvindo você cantar essa canção Elas puderam Sentir a presença de Deus Amém Parabéns Amém Parabéns Você arrasou Mais uma vez Parabéns Amém Obrigada Maravilha Esse programa leva Muita esperança Muita fé Sabe Pessoas que estão Assim Precisando De ter uma paz Na vida De ter um emprego De ter comida Em casa Ter saúde Alegria E esse é o programa Da família Brasileira Esse programa aqui É o que nós O meu filho começou Até foi a ideia dele De fazer um O gospel Esse programa É um programa Em homenagem A Jesus Cristo Todas as músicas É um homenagem A Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Então por isso É um Leva Para o seu lar Paz Amor Fé Segurança E A bênção De Deus Amém Amém Ai Jesus Você sabe que eu começo A assistir o programa Sentado lá E ai eu assisto Na minha casa De novo Eu fico Impressionado De ver O programa Tão bem feito Um programa Feliz Um programa De amor E de fé Eu fico Emocionado Ai agora Vem outro ai Que vocês vão Se lascar Tem mais um ai Que vocês vão Se lascar Agora 3 3 3 5 7